DROP IT! Olá pessoal, aqui quem fala é o Vinix E hoje nós iremos E aí pessoal Agora que nós terminamos de falar de vez da série Mega Man A gente vai falar sobre a série Dragon Ball E agora nós vamos continuar Ok, ok Eu sei que nós não terminamos a série Mega Man ainda Mas nós estamos tentando pegar o cuidado especial E logo logo vocês vão ver coisa nova disso Enquanto isso, a gente quer falar de um novo jogo Que saiu faz... no começo do ano Chamado Dragon Ball Xenoverse E sendo os grandes fãs de Dragon Ball que eu e o Vinix fomos A gente decidiu falar sobre ele E normalmente a gente faria uma análise Blá 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 chata Gráfico tá bom, jogabilidade tá boa Mas a gente decidiu fazer uma coisa especial E falar o que a gente espera em Xenoverse 2 Enquanto a gente explica os elementos que esse jogo tem Que são muitos bons São muito bons, mas podem ser melhorados Mas antes de falarmos sobre isso Vamos fazer uma retrospectiva com os jogos de Dragon Ball Cara, isso é necessário mesmo É necessário Não é necessário É necessário Dragon Ball, um dos animes mais famosos do mundo Se não o mais famoso Fez parte da vida de muitas pessoas Em sua infância e adolescência E isso inclui até mesmo para aqueles que eram gamers desde cedo Dragon Ball iniciou sua carreira no mundo dos games em 1986 Com um jogo simplesmente chamado Dragon Ball Para Super Cassette Vision Ou seja, um simples joguinho de vídeo cassete Mais tarde, a franquia começaria a ter jogos de Nintendo 8-bits Como Dragon Ball Shailone no Naso Dragon Ball Daima of Katsu E Dragon Ball 3 Gokuden Só uma curiosidade O jogo Shailone no Naso Foi lançado aqui no ocidente Mas completamente modificado E com o nome Dragon Power Sabe quando os Estados Unidos acham que o jogo não vai fazer sucesso aqui no ocidente A menos que você modifique tudo E deixe o mais ocidental possível É o caso aqui E estamos falando de Dragon Ball Imagina que ninguém consegue pensar na existência de uma época que o Dragon Ball não era famoso Quando não tinha vindo para cá ainda, talvez? Talvez Mas era difícil de tão famoso que ele é atualmente Sim, hoje em dia sim É impossível acreditar Somente a partir de 1990 Teríamos o primeiro jogo a se focar em Dragon Ball Z Dragon Ball Z Kiosho Sayajin Também para Nintendo 8-bits É o Kiosho Sayajin, cara? É onde o Bardock vai tomar uma bebidinha depois de um longo dia de trabalho? Provavelmente, cara Foi lá que ele conheceu a Gini? É, quem sabe, cara Dragon Ball continua a lançar diversos jogos para Nintendo 8-bits E posteriormente para a Super Nintendo Mas somente em 1993 Teríamos o primeiro grande estouro da franquia na indústria de jogos Com o jogo Dragon Ball Z Super Butoden Que mais tarde receberia diversas continuações E se estenderia para o Playstation 1 Com jogos Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 E Dragon Ball GT Final Bolt E apesar de serem famosos, nosso amiguinho aqui não gosta Ultimate Battle 22 e Final Bolt uma droga E todo mundo que rejoga esse jogo vai concordar comigo, tá legal? Ele está ignorando que esses dois jogos foram um dos jogos mais famosos de Playstation 1 Foram sim, mas qualquer dia que você rejogar essa desgraça Então você vai saber que há merda de jogos, tá legal? Então não venha com esse papinho não, rapaz Não venha tentando Ok, ok Eu concordo que o Final Bolt é... É ruimzinho Mas o Battle 22 que sai a mesma linha do Super Butoden do Super Nintendo Os Sprites são usados até hoje para os famosos Mugen O programa onde você faz seu próprio jogo de luta Então não vem não, tá? Aham Os Sprites tem nada a ver com o Gameplay Falou, parceria, compadre Cara, eles só ripam o Sprites com o Gameplay Brother Eles só ripam a parada Compadre Já na época do Playstation 2 e Gamecube Começamos com jogos um tanto duvidosos Como Dragon Ball Z Sagas e Super Dragon Ball Z Eu não joguei esses dois jogos Apenas ouvi falar deles Mas você que tem alguma experiência com eles E conte mais Dragon Ball Z Saga foi o primeiro jogo que foi feito pelo ocidente Eu acho, foi? Foi o primeiro jogo que foi feito Não tenho certeza não, cara Deve ter sido mesmo Mas foi feito pelo ocidente E tentou ser mais ação do que luta E multiplayer, cooperativo, offline, né? Tipo, com todo mundo junto na sala jogando E tentou fazer isso, mas O jogo é uma grande desgraça É repetitivo Todos os personagens são basicamente iguais Nada funciona O sistema de televisão é quase nulo Ele é um absurdo É incrível que eles tenham conseguido fazer um jogo tão ruim assim Parece até que foi esforço Pra fazer o jogo ficar ruim desse jeito E você devia definitivamente ficar longe desse jogo Super Dragon Ball Z Super conhecido até hoje Por ser um ótimo jogo competitivo Apesar de eu nunca ter entendido muito bem isso, né? Eu vejo muita gente até hoje jogando E tentando formar combos grandes, etc Enormes no jogo, em treinamento, etc Mas eu nunca Eu nunca entendi muito bem Porque o jogo é bem lento É uma versão bem Bem mais lenta do Budokai Da série Budokai Eu nunca vou entender muito bem E por que ele chama tanta atenção Mas fazer o que, né? Se você gosta Não tem nada de rar com isso, né? Eu só acho engraçado isso Já o Sagas é uma completa desgraça mesmo E você definitivamente deveria ficar longe deles Falar a verdade Mas era nessa mesma época Que Dragon Ball entraria na nossa era de ouro No mundo dos jogos Com o lançamento das duas séries super famosas Dragon Ball Budokai E Dragon Ball Budokai Tenkaixê A diferença entre um e outro É que Budokai era um jogo de luto de visão 2D Com um gameplay mais técnico Que ao tom aclamado Budokai Tenkaixê Era um jogo de visão 3D Que simulava o estilo de luto do anime Dando Budokai quanto Budokai Tenkaixê Tiveram 3 jogos Ou seja, 2 trilogias Ou melhor Budokai teve 4 Já que Infinity Ward é uma versão melhorada do Budokai 3 Mas o que tem de tão especiais nesses dois jogos? Bom, pela primeira vez Víamos a Bandai verdadeiramente investindo E fazer um jogo completo de Dragon Ball A cada novo jogo Mais e mais personagens e cenários eram acertados Até chegar no Budokai Tenkaixê 3 Onde nós teríamos um elenco absurdamente grande Que até hoje é o maior da franquia toda Com mais de 160 personagens se não me engano Realmente foi uma época linda Para todos os nossos fãs de Dragon Ball Inclui até mesmo personagens da época do Goku criança Que meio que é raro isso É, e não foram poucos não Foram bastante Inclusive os personagens da Arali O outro mangá do Akira Toriyama Isso foi uma surpresa muito boa Eu gostei bastante disso tudo É, TKX3 atualmente só perde do Dragon Ball Heroes Que é um jogo de arcade e carta exclusivo do Japão É, e vamos não contar ele Porque como você falou É um jogo de carta Apesar do Dragon Ball Classic Delezinha do Goku criança É, não ter um investimento tão grande Nos jogos, é, se comparar o Dragon Ball Z Ele ganhou um jogo muito interessante para o Wii Dragon Ball Revenge of King Piccolo Fale mais sobre ele Bom, Revenge of King Piccolo é um jogo muito bom De aventura e ação Apesar de ser um tanto quanto limitado Eu acho que era, o console era bem Tinha capacidade de ter muito mais coisa Mas ainda assim era muito divertido de jogar Eu fiz uma análise dele, inclusive, no meu antigo e antigo vlog Talvez quando esse vídeo sair Eu tenha colocado ele de volta Revisado no Dragon Stick, quem sabe É, o jogo é muito divertido É, basicamente a aventura do Goku Desde o começo do Red Ribbon Army Até a derrota do Piccolo É, é bem legal você de ver jogar A trilha sonora dele é meio É divertida É bem, é bem no espírito aventureiro de Dragon Ball O que é bom, né Se fosse um rock pesado não combinaria tanto Não é algo como Dragon Ball Z, né E tals É, e bom É isso, você devia jogar Apesar de ter um limite de só jogar com o Goku Acho que isso é aceitável em Dragon Ball Clássico, né Acho que isso aí dá pra perdoar, né Dragon Ball também estava tendo muito sucesso Com ótimos jogos para portáteis Principalmente Game Boy Advance Que utilizavam mais um elemento RPG Com ação em tempo real Também teve um jogo muito legal do Dragon Ball Clássico, né Sim, o Dragon Ball Adventure, se não me engano Advance de Adventure, né O jogo é incrivelmente divertido Tem plataforma super genial Tem ação, combate, bem da hora pra um plano 2D Provavelmente jogos que tentam juntar combate com plataforma Acabam falhando um pouco Porque um combate como um jogo de beat'em up, por exemplo Precisa de um plano maior do que o 2D Só ir pra direita e esquerda Ficar muito injusto contra muitos inimigos, etc Mas já que muitos golpes do Goku se baseiam no bastão dele É muito, é bem equilibrado É possível você lutar contra vários inimigos de uma vez Já que o bastão dele pode alcançar distâncias incríveis, né O jogo é super divertido Apesar de ser bem difícil E não tem uma vez, pelo menos uma vez ao mês que eu não pego essa desgraça de jogo pra jogar Só pra jogar um minigame da nuvem voadora Porque é muito divertido É, você devia dar uma olhadinha dele É claro que, né Sempre tem que ter o patinho feio envolvendo o Dragon Ball GT no meio do console, né É, claro, né Aquele jogo É, sempre tem que ter E como sempre se limita a saga do Baby Por algum motivo só escolhe essa saga pra debordar É, deve ser porque é que mais vende, né Não sei, não sei te dizer porque que é Sei lá O do Dragão Xilong me parece mais interessante que o Baby Porque o Baby é um covardão, né Ah, é É que ele vira um macacão gigante, sei lá Acho que isso deve ser mais épico Na cabeça dos marqueteiros ocidentais Quem sabe É, quem sabe, né Mas os dias de glória da franquia na indústria de games estava prestes a desmoronar Em 2008 foi lançado pra Playstation 3 e Xbox 360 o jogo Dragon Ball Z Burst Limit E pensa num jogo incompleto, cara Ah, yeee Pensa num jogo incompleto Chegando nessa parte Acho que eu não vejo um jogo que termina na saga céu há quase uma década É, eu acho que chegou a existir um jogo que acabava antes disso Olha, cara Tem um Ó Eu acho que nos jogos de antigamente Ah, não Sim, tinha o Super Butoden II Ele termina na saga céu E depois envolve um pouco do Borjack e o Broly Sim, mas olha a época Só que aquela época que mal tinha a saga Bull, eu acho E vamos lembrar que isso é depois de Budokai Kinkai Chi 3 O jogo tem mais de 160 personagens Inclusive até os soldados rasos do Freezer Tão complexo que ele era Tinha gente do normal, do GT, do Z Todos, quase todos os personagens de filmes Era incrível o elenco daquele jogo E agora esse novo não só não, quase não tem filme Não tem filme, né? Então, é tipo Desde o saga Bull, não faz sentido ter só isso, né? Exceto em RPGs que lançam por saga com o Game Boy Advance Só que tipo, como você disse, mal tem filmes De fato, a maioria das cenas você vê na abertura e não vê no jogo em si Isso não faz sentido É, isso é muito estranho, de verdade É como se o jogo fosse incompleto mesmo Tipo, ah, não vai dar tempo, vou lançar assim mesmo É Olha aí a história aí É a história do Sonic de vocês também É, tipo isso Só que só me disseram que vocês ainda tem a maioria das cenas que queria Aqui, por algum motivo, os cara deixou um monte de cena exclusiva da abertura É E eu não tô falando abertura em anime não, cara Tô falando abertura em 3D Que é tipo o Sonic estaria no jogo ali É, realmente Se fosse abertura em anime, tudo bem Seria até explicado A maioria dos jogos de anime assim costuma ter uma abertura bem estilosa em anime Mas depois isso só na hora do jogo mesmo É tudo feito em tempo real com os modelos do jogo Mas você fazer um negócio em modelo 3D na abertura Que já é meio preguiçoso E não fazer nada depois Aí é meio estranho, né? O pior é que esse jogo seria, entre aspas, o sucessor do Budokai Só que tem menos personagem, tem menos story mode Menos story mode, tem um story mode porco Porque, né, como eu disse, as cenas aparecem na abertura, mas não aparecem no jogo em si Eu acho que eles estavam convencidos de que o fato de que a nova geração Convenceria o povo a comprar sem precisar trabalhar em nada Tudo, tipo, número de personagens, gameplay, etc Até o gameplay tem muito menos funções de batalha do que... O que chama mais atenção é o sistema de que o personagem tem uma cena de reação no meio da luta Mas isso é a única coisa interessante no jogo É, isso é... E algo que ainda tinha de certo modo no original, né? Então realmente não faz sentido nenhum Não existe desculpa pra isso Um jogo final... Um jogo final só ia até a saga serra, praticamente, e um tiro no pé É, exato É uma... É pedir pra... É pedir pra... Pra... Dar errado Pra... Pra... Pra ir mal o negócio, entendeu? Eu acho assim, muita preguiça, sei lá Não tem desculpa desse tipo de coisa Na verdade Aí mais tarde, para os meus consoles Vem os jogos Raging Blast e Raging Blast 2 Que seriam uma espécie de sucessores do Budokai Fikaishi E adivinha? Eles também são ilimitados Eles também são muito ilimitados Menos personagens E até... E até uma ausência de story mode no segundo jogo, se não me engano Tá até um sistema de galáxias Cheio de batalhas aleatórias Que... Porque a ideia toda do jogo era que... Como é que eu vou explicar isso? A ideia toda do jogo é que quando você ia no modo versus Se você escolhia, por exemplo, o Goku contra o Freeza Eles, na hora da batalha, ficam... É... Eles ficam conversando como se fosse aquela luta final É... O que é daorinha, mas... Não é uma desculpa suficiente pra você tirar o modo da história do jogo Que é uma das coisas mais importantes do jogo de anime Que é reproduzir a história do jogo Ou você faz uma história original Ou você vai e conserta isso Você não simplesmente deixa essa desgraça assim, mano É muito previçoso isso, mano E eu sinceramente não vejo motivo pra você cortar a metade do elenco fora, né? Tipo... É... Eu até entendo... Eu até lembro que teve uma vez... É... Uma entrevista com alguém, não lembro Eu não lembro, não tenho certeza Mas falavam que não costumavam colocar GT pela falta de popularidade Mas eu coloco Dragon Ball Clássico E aí? É... Dragon Ball Clássico é algo que todo mundo fala que tem que ter nos jogos E mesmo assim... Eles lentamente foram retirando até não ter mais Quer dizer... Botaram no Tekashi 3 pra remover depois, né? Basicamente foi só aquilo Depois nada mais Foi... Foi uma grande frustração pra todo mundo, eu acho Pois é... Do nada... Toda aquela ápice da franquia Despencou radicalmente de uma geração pra outra Só pra... E durou... E durou por um bom tempo, né? Só pra ter uma ideia... Jogos de Naruto que na época do Playstation 2 Não chegavam nem perto da fama do jogo de Dragon Ball Nessa geração do Playstation 3 e 360 Estavam se destacando muito mais E sendo muito mais elogiados Com a série em Ultimate Ninja Storm Se esforçando verdadeiramente pra ter uma ideia completa Claro... Jogos de Naruto não tentam pegar personagens de que... Mas também, né? Personagens de Naruto, você sabe, né? É, é, é... Os caras tem um design genericão, né? É... Eles não costumam ser muito trabalhados assim É meio... É engraçado isso E quando as coisas não poderiam ficar piores Somos recebidos com a tremenda aberração Como o Ultimate tem Kaixi Que de Ultimate não tem absolutamente nada De tão limitado que é o elenco E seu sistema horrível de pedra, papel e tesoura Todos os personagens tem o exato mesmo combo Exato mesmo sistema de golpes As quick action... As quick time events Que é um absurdo ter um jogo de luta, devo dizer Um quick time event com papel e tesoura Tinha isso no Budokai? Tinha, mas... Era muito mais equilibrado do que aqui E não era a mesma cena pra todos os personagens E rola toda vez que você dá um especial Não existe um especial com o seu lance do inimigo E ele não possa simplesmente levar o golpe Ele tem que ter essa cena E não é só o especial Você dá um combo Depois de tantos combos Inicia isso Exato É um absurdo É a coisa mais irritante O jogo não te deixa jogar É... Resumindo tudo pro jogo O jogo não te deixa jogar É... Você tem que assistir o jogo E pra você vencer É quase sorte O jogo leva a sorte pro extremo É... 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 É incrível como é limitado esse jogo É um absurdo E como se não bastasse O jogo... O jogo é adaptado Pra um jogo chamado Dragon Ball para Kinect É... Que a gente nem vai querer... Acho que a gente precisa mesmo falar dessa desgraça Aí... A única coisa que é óbvio Tem problemas pra detectar seu movimento Tem problemas pra detectar seu movimento Não fala mais nada Não fala mais nada Exato A grande premissa de você poder Ser... Seja... Seja o Goku Essa desgraça outra vai pro saco Quando você... Né... Enfim E pra fechar com o Chave de ouro Todas essas porcaria aqui Já tava deixando todo mundo na desgraça Dragon Ball Z Battle of Z Feito por uma equipe Que não tinha nenhuma experiência com jogos Fora um simulador de trem Isso aí já tá começando bem, cara Eu já tô sentindo já Cara, o que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Não sei, cara Como é que... Como é que... Daquela ápice toda do Playstation 2 Caiu assim desse jeito? A preguiça da bandeira, provavelmente E a consciência Porque mesmo os jogos sendo uma desgraça Eles venderam Simples assim Lá, né? Dragon Ball Z, né? Vamos fazer qualquer porcaria Que vai vender Exato Exatamente Exatamente Esse pensamento que eles têm E por mais triste que seja Funcionou A esse ponto Acredito que muita gente Já tinha desistido Dragon Ball Já nos jogos Vamos Qual é o seu desejo? Eu não tenho Queremos que o Dragon Ball Finalmente tenha Um bom jogo Para essa geração Mas isso é muito fácil Pronto Seu desejo foi realizado Até mais Zafinet Zafinet Deído A Zafinet Transcrição e Legendas por Quintena Coelho